Opa, detalhe do nosso produto aqui, ele é feito em latão, banho de níquel, feito para durar, tem 60 milímetros de comprimento, com 5 milímetros de largura, é ideal para ferros de solda de 40W a 45W, tá? Somos uma empresa de engenharia, projeto nacional gerando empregos aqui no Brasil, então quando você adquire um produto nosso, você está contribuindo para gerar empregos aqui no Brasil, produto 100% nacional, desenvolvido aqui no Brasil pela nossa empresa aqui. Aproveitando, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários aqui, tá bom? E uma das vantagens da nossa ponta de ferro, que ela não é magnética, que a ponta de ferro com o tempo vai deixar um resíduo na placa, né? Aí você conserta a placa, chega um tempinho, ela para, você não sabe porquê. O que que seria? Então são os resíduos da parte ferrosa, né? Que ficou na placa e às vezes vem a queimar. Então essa placa é feita de latão com banho de níquel. Vou deixar uma experiência aqui para gente ver aqui, ó. Tem uma parte magnética ali, ó, um ímã, grudou. E na placa você vê que ela não se mexe. E tem outras versões de ponta também. Deixe suas perguntas aqui e seus comentários. Muito obrigado, um abraço aí. E não esquece de gerar empregos aqui no Brasil, hein? E não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Um abraço e até a próxima aí. Valeu! E aí 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 E aí